O Recife esporte Santa Cruz pela final do campeonato pernambucano. Sandro Gaúcho faz 1 a 0 para o esporte. O empate do Santa Cruz vem com esse gol de batata. Pênalti para o esporte. Nildo cobra e marca 2 a 1. Segundo tempo, o pênalti agora é para o Santa Cruz. Thiago bate e empata 2 a 2. Mas Jax faz o gol da vitória e do título. Final esporte pentacampeão pernambucano 3, Santa Cruz 2. Tchau, tchau.